Meu nome é Raquel Galeno, sou aluna do curso de Medicina Veterinária da UNESP de Aboticabal. Estou cursando o quarto ano. Nós temos contato com essa área de cirurgia, de clínica, de cuidados de animais domésticos, animais silvestres, parte de medicamentos, farmacologia, fisiologia de exercício. Então é um curso muito amplo e com o decorrer do curso, o aluno tem capacidade de determinar o que ele tem mais interesse, se aprofundar mais. Legenda Adriana Zanotto